Bom dia, boa tarde, boa noite hoje, boa tarde, né? Estamos já entrando no ar aqui, eu nem sei se eu tô saindo só, então deixa eu ajeitar as coisas aqui. Estamos começando mais uma live de estudos da performance aqui pelo canal Arte ao Vivo, com o patrocínio não autorizado da Laia Gaiata e com a observação importante de que esta é mais uma live do projeto canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura Linguais e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje a gente tá começando essa live já recomeçando o assunto, por isso que tá a SGC aí passando com essa cor, que eu não quis que fosse muito cítrica, pra não ficar anos 80 demais, mas enfim, com essa cor que tá aí, esse verde aí meio estranho, mas é só pra aludir a um dos aspectos, né? Dos anos 80. E nós vamos hoje dar continuidade a uma conversa que a gente começou há 15 dias atrás, né? Quando, na volta das lives de estudos da performance, eu me propus a fazer um retrospecto, né? Dos anos 80. Como das outras vezes, um retrospecto, não propriamente dos anos 80, mas tentar de, de algum modo, demonstrar uma possível, um possível entendimento da performance no Brasil nos anos 80, levando em consideração, inclusive, alguns aspectos que são limitantes, né? Como, por exemplo, o próprio desconhecimento que a gente tem histórico desse, desse universo. A gente pode dizer que os anos 80 talvez tenham sido a última ocasião em que houve uma certa, eu diria, tolerância ou imposição, né? Na verdade, os anos 80 vindo de, na saída de uma ditadura, não era, não era, não podia ser muito diferente disso, mas é uma, é a última ocasião em que se tolera ou que se suporta, eu acho que é melhor o termo, se suporta uma, uma ignorância, um desconhecimento, uma, uma, muitas vezes, proposital, afastamento do fato de que o Brasil inteiro, a essa altura do campeonato, é, e não somente os grandes centros, assim chamados grandes centros de Rio e São Paulo, às vezes, pelo horizonte, né? Quando havia muita concessão, às vezes, com muito mais concessão, Porto Alegre, Curitiba, no sul e Recife e Salvador, no norte, mas não passava disso, né? Se considerava que existia alguma coisa coisa artística, de modo geral, né? Quer dizer, os anos 80, explicando melhor, são a época, talvez a última época em que há ainda uma credulidade, de certa forma, né? Num certo êxodo em direção a Rio e São Paulo, que hoje, felizmente, já se modificou, isso começou a se modificar, na verdade, já no começo do século XXI. Deixa eu só melhorar um pouquinho a luz aqui, porque eu comecei a live sem atentar para isso, está muito escuro, e muito embora a gente vá falar do mundo da arte, tudo isso não tem justificativa para ser tão escuro assim, né? Bom, é, eu disse na live passada, na ocasião passada, eu disse que eu estava me baseando também num texto parcialmente inédito, cheguei a mostrar aqui, eu digo parcialmente inédito, porque o texto é inédito em português, né? Nós fizemos ele aqui no Brasil, ele foi retalhado, cortado, exprimido e posto dentro de uma revista no Canadá, ainda em 2004, e é o que me consta, é uma das poucas retrospectivas que foram feitas da performance nesse período no Brasil, mas existem algumas. Eu, na live passada, eu falei, por exemplo, do Paulo Reis, em Curitiba, né? Eu tenho aqui o exemplar do Corpo na Cidade, é uma bela retrospectiva, não só dos anos 80, mas também dos anos 70, da performance dos anos 70 e 80 na cidade de Curitiba, isso foi, na verdade, uma exposição que se transformou também nessa publicação aqui, o Corpo na Cidade. Então, há esforços, a gente aqui não sabe, mas há esforços em vários lugares. Estando aqui, por exemplo, na Bahia, tenho sabido de várias coisas que aconteceram nesse período, né? Tenho amigos, pessoas que são diretamente ligadas à performance, como Aísio Heráclito, por exemplo, está me contando outro dia sobre as atividades de performance aqui em Salvador nos anos 80, aqui na Bahia nos anos 80, mas Salvador é na pontinha de um estado gigantesco. Então, há inúmeras outras coisas. A gente percebeu isso quando a gente fez, por exemplo, não me lembro mais se foi performance 5 ou performance 6, e a gente tinha um dos lugares que a gente estava fazendo performance, organizando as performances, era no Largo da Batata, e a gente recebeu, agora eu já esqueci o nome do menino, o menino de Sergipe, que fazia uma performance de comer farinha, era incrível, né? Então, na verdade, o Brasil é um país de vocação performática, eu não vou ficar insistindo nessas coisas que eu já falei 200 mil vezes, e, portanto, isso aqui é absolutamente parcial e recortado. Além disso, tem uma outra questão também importante, é que a gente tem alguns referenciais internacionais também que dão conta desse tipo de situação, ou que, de alguma maneira, fazem essas conexões que vamos alimentar aqui. e isso tem algumas figuras icônicas, pelo menos de uma eu vou falar aqui, mas há uma série de figuras icônicas desse universo das relações entre performance e, principalmente, cultura pop nos anos 80, mas não são aquelas óbvias que a gente pensa, desde Boy George até Michael Jackson, uma coisa assim, isso é a superfície de um universo de coisas que foi, de certo modo, esse universo que o Coen começou a ver quando ele foi para os Estados Unidos, na história que eu já contei na semana passada, e volta para cá com com as informações sobre as bandas da Califórnia, sobre as novidades dos punks, e isso vai provocar uma transformação aqui também. a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É por isso que, inclusive, eu botei aí, na própria chamada da live de hoje, o Começo do Fim do Mundo, o festival punk Começo do Fim do Mundo. Então, hoje eu quero seguir de perto esse texto e fazer uma certa cronologia disso, e muitas vezes eu vou ler aqui, eu vou ler trechos do texto que eu compus com o Donace, e naturalmente que a gente vai, eu vou mencionar aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu descer aqui, deixa eu pegar aqui, onde é que está o Donace aqui, vou botar ele aqui para vocês. Esse é o cara que, junto comigo, escreveu esse texto, chama-se Otávio Donace, que está aí com a televisão na cabeça, exatamente porque essa é a principal produção dele, as videocriaturas que surgem justamente nos anos 80. E foi com o Otávio Donace que ainda lá nos idos de 2004, a gente sentou juntos e começou a fazer essa conversa que eu vou passar para vocês agora. Eu queria só pedir, a Tigresa já botou aqui um comentário, mas mais uma vez lembrando que quando eu transmito do SEMIAD para o Facebook eu não consigo postar comentários, então se tiver saindo alguma coisa de som ou imagem errada, por favor me avise. Eu tentei defender nesse texto que eu estou mencionando, que se chama Revivendo a Arte ao Vivo, que é, quando eu digo Revivendo a Arte ao Vivo, é um contexto totalmente diferente na época em que ele foi escrito. Quando se falava Revivendo a Arte ao Vivo, Revivendo a Performance nos anos 2004, no ano de 2004, significava Revivendo mesmo, porque pouquíssimas pessoas nos anos, no começo do século XXI, estavam lembradas e as novas gerações não conheciam os artistas da performance e nem sabiam da existência de um movimento muito forte. A gente estava falando, na verdade, para as pessoas de uma outra geração que tem um costume muito modernista, que é pensar assim, não, isso aí é uma coisa que aconteceu lá nos anos 70, não, isso aí é uma coisa que aconteceu lá nos anos 80, não é, e vão trocando esses acontecimentos e não percebem uma linha de continuidade entre épocas diferentes e como, na verdade, isso se estrutura como um discurso que vai se expandindo ao longo do tempo. Então, eu tentei articular duas ideias aqui. A primeira é que não é possível compreender o momento contemporâneo. Quando eu digo momento contemporâneo, aqui eu estou falando de 2004. Da arte de São Paulo, sem que se perceba as suas fontes geradoras e que essas se situam na singular confluência entre experimentos simultaneamente construtivos e desconstrutivos, levados a cabo principalmente durante os anos 80. Essa história de eu falar dos construtivos e desconstrutivos tem que ver com algo que eu estava elaborando na época ainda. eu tinha acabado de fazer nos anos 80, nos anos 90, perdão. Eu tinha acabado de fazer a minha, terminar o meu doutorado em 98, onde eu trabalhava com essa ideia de associar construção e desconstrução e continuava levando isso adiante no começo do século XXI. E depois isso viria a sair na publicação dessa tese de doutoramento dos anos 80, a publicação que se daria em 2010. Então, o mais importante não é o construtivo e desconstrutivo, mas esses experimentos dos anos 80 informaram muitas coisas das décadas posteriores. Entretanto, no final da década de 90 e começo da década de zero, muito naturalmente, ninguém queria se ver ancorado a alguma coisa que tivesse passado nos anos 80. A segunda ideia que eu sustentava no texto é que essa singularidade vem à tona em um momento no qual a música pop passa a ser relevante para a produção artística. Essa singularidade da aparição de uma... Vamos dizer assim, para não ficar falando só de vogando em torno da performance, da arte multimídia, de modo geral. Quer dizer, o ambiente dos anos 80 artístico, sobretudo na cidade de São Paulo, para o referencial, inclusive, de pessoas que viviam em outros estados, como era o meu caso, eu não morei em São Paulo nos anos 80, o referencial era de São Paulo como uma cidade multimídia, ou seja, como uma cidade que tinha onde essas coisas de novas tecnologias se desenvolviam muito, tinha-se muito essa percepção. São Paulo ficou caracterizada desde os anos 50 dessa forma com os movimentos artísticos e a industrialização acelerada e mesmo a descontrolada industrialização de São Paulo, contribuíram para isso. Outro dia eu revi um documentário de, acho que de 1997, o dever de ofício, porque amanhã vou participar de uma mesa sobre o Aroldo de Campos e revi um documentário dele antigo, dele não, sobre ele, chamada São Paulo de Aroldo de Campos, uma produtora fez isso para a TV Cultura em fins dos anos 90. O Aroldo passeia pela cidade, mostra algumas coisas, eles fizeram isso, a São Paulo de fulano, esse canto, e aí tinha essa do Aroldo de Campos. E o Aroldo fala sobre essa personalidade confusa de São Paulo e diz assim, é uma cidade que constrói história e põe outra história por cima daquela história, e ele vai falando dessa estrutura palimpséssica da cidade, que vai sobrepondo coisas sobre outras, e apagando os traços anteriores, mas fragmentos desses traços reaparecem aqui e ali. Se você hoje anda pelo centro de São Paulo, inclusive em algumas regiões degradadas, você pode estar passando por alguns dos lugares mais importantes dessa cena artística, não vou falar só da performance, da cena artística dos anos 80. Então, por exemplo, se você passar ali pela Alameda Notchman, que tempos atrás as pessoas não estavam nem sequer passando com medo das reuniões de crack ali, ali era um dos pontos mais importantes no movimento artístico de São Paulo nos anos 80. Se você passa ali pela 13 de maio e desce para Conselheiro Nebias, que chama, a rua do Madame Satã, hoje o Madame Satã está funcionando, as pessoas conhecem ele, já sabem que ele é a continuidade de uma casa natura antiga e tal, mas hoje é chique. Hoje o Madame Satã é muito chique, que foi um menino que é empresário, que foi DJ, começou a carreira de DJ no Madame Satã, que retomou a casa e está conseguindo manter, parece que a casa está conseguindo se manter até hoje, e com as características mais ou menos semelhantes, era bem mais precário na época. Mas é um outro ponto de encontro fundamental. Se você está andando ali pela 13 de maio também, você vai passar na frente de lojas hoje, que estão perto de pizzarias e coisa assim, que um dia foram casas noturnas importantes. Se você estiver a descer mais lá para o Bixiga, você pode vir a passar na frente do que foi um dia o Carbono 14, nem sei o que é hoje, acho que deve ser o supermercado, alguma coisa assim, ou uma igreja, alguma coisa assim, que é um lugar geralmente de má reputação de frequência. A própria área ali do Teatro Oficina era uma área muito movimentada, quer dizer, o Bixiga todo, e daí a gente entende tanta reivindicação do Zé em relação ao Bixiga, é muito importante essa reivindicação, porque de fato, nos anos 80, o Bixiga foi o lugar, o ponto de encontro, o lugar onde se devia estar. E isso não excluía a possibilidade, como nós vivenciamos, eu tocando numa banda, a gente comando um cigarro do lado de fora do Madame Satã, presenciar um tiroteio, que acontecia também naquela época. Mas, ao mesmo tempo, me lembro de uma vez, depois de uma noitada no Satã, ir com uma menina andando pela cidade até o dia amanhecer, sempre com receio de que pudéssemos encontrar os punks do subúrbio, os carecas do ABC, porque se encontrasse essa gente dava treta, ou se a polícia te parasse, podia te encher o saco e tal, porque a gente também tinha um visual. Ou seja, São Paulo sempre foi isso, na verdade, recrudece, piora em algumas épocas e outras, mas sempre foi essa cidade que faz uma confluência, por isso atraente, para esse tipo de estética, que é a estética vigente nos anos 80, que é determinada, entre outras coisas, por exemplo, pelo filme do Ridley Scott, Blade Runner. Blade Runner é um filme que a gente assiste, eu assisti no cinema Rian, no Rio de Janeiro, um cinema que era lindo, que ficava perto, era na praia de Ipanema, quando saía do cinema, você dava na praia. E aí eu assisti Blade Runner dentro do cinema e saí numa tarde, com aquele sol intenso, praia e tal, quer dizer, aquela atmosfera lúgubre do Blade Runner não correspondia, com aquilo lá. Mas mesmo assim, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tinha uma casa noturna que até hoje faz todo mundo riu do nome, muita gente que não conhece, que é um nome realmente muito engraçado, chamada Crepúsculo de Cubatão. e eu tenho pra mim até hoje que isso fazia parte de uma gozação com São Paulo. E era uma casa em Copacabana, depois virou kitnet e tudo, e era um desses lugares também importantes nos anos 80. Mas o Rio de Janeiro carecia um pouco disso, porque era São Paulo que tinha um ambiente urbano, de megalópole decadente e tal, que servia muito bem aos propósitos da estética vigente da época. Então, isso, muito embora você possa falar de todas essas coisas como coisas que são circunstanciais, são da época e tal, elas deixam traços que vão reverberar depois na sequência. O principal defensor dessa ideia de que havia uma confluência entre música pop e produção artística foi justamente o Renato, que expôs, não de forma simplificada, no performance como linguagem. A gente já viu isso que eu já falei daqui. E aí, eu, na sequência, só falo que vamos conversar sobre isso eu e Donácio. E deixa eu pular uns pedaços aqui, é porque eu falo um pouco sobre o Renato, que não veio ao caso aqui, é, digamos, uma página de agradecimento. E aí, eu volto um pouquinho atrás e digo o seguinte, os moleques de 14 a 16 anos de idade que, como eu, viveram suas adolescências durante os anos 70, discutiam temas absolutamente esotéricos como esse, música ao vivo ou música de estúdio, disco ao vivo ou disco de estúdio. Parece que agora, por outros motivos, essas discussões voltam à tona. Os grupos se dividiam entre os que preferiam usar live, que era o meu caso. Eu acho engraçado hoje fazer tantas lives, eu acho que eu estou cumprindo uma coisa que era lá dos meus 16 anos de idade, que eu gostava de discos ao vivo. E os que preferiam registro de estúdio feito com mais cuidado, mais elaborado. A live reproduzia a energia do palco. e tinha de quebra a vantagem de reunir as melhores canções da banda. Isso era uma vantagem pragmática, quer dizer, a gente comprava o disco ao vivo, porque, eu já contei isso numa outra live aqui, isso facilitava para você ter acesso às principais músicas da banda sem precisar, na verdade, ter vários discos. Você tinha vários discos em um disco só. Claro que isso era um total auto-engano. e tinha de quebra a vantagem de reunir as melhores canções. O disco de estúdio, se bem ouvido, podia revelar sutilezas da composição, detalhes do arranjo, sequências para serem estudadas e imitadas até a exaustão, enfim, quase uma aula de música, que é muito o que hoje eu tento fazer. Está claro que as duas facções se complementavam e cada uma representava apenas um ou mais aspectos do amor que nos unia em torno da música e de tudo aquilo que ela gerava. A moda, o comportamento, as atitudes, os penteados, as roupas, as revistas, as declarações bombásticas, a estética, a ética, a lógica, enfim, tudo isso que compõe o que na nossa geração durante seu amadurecimento nasceu, cresceu e produziu frutos junto com ela, que são as subculturas pop. Que é uma... Esse termo, culturas pop e subculturas pop é alguma coisa que também está muito presente numa certa sociologia britânica, principalmente, e que foi, portanto, fez com que entrasse em circulação, deixa eu tirar uma coisa aqui, entrasse em circulação no meio acadêmico, uma... uma... um pensamento, um campo de análise, um campo de investigações que é o das subculturas e das culturas jovens dos anos... dos anos... dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Isso deu margem, inclusive, a criação de coisas muito interessantes, como... as... Eu conheci uma vez uma coletânea de... histórica, de culturas rebeldes, de acontecimentos em culturas rebeldes, que vão... que vêm lá desde, por exemplo, os... Uma coisa que Baudelaire fala, os apaxes, que eram os delinquentes juvenis que tinham... Eram os punks da época, que existiam ainda na Paris, ainda medieval, embora já no século XIX, na Paris do século XVIII, do século XIX. De apaxes a punks, é por isso que o Caetano Meloso falava na música, apaxes, punks, existencialistas, hippies, de todos os tempos, unidos, é isso. Tem que ver com essa conjunção de atitudes que são sempre impulsionadas pela juventude. Entretanto, eu tenho observado, não sem uma certa decepção, que isso também já foi capturado de forma total pelo capital e, portanto, isso já virou também uma espécie de expectativa, né, que vai sendo negativada pelo fato de que, muitas vezes, você vê algumas reivindicações adolescentes serem mais conservadoras do que as mais conservadoras de indicações, né, então aí o negócio fica terrível, mas esse é outro assunto. Eu diria que não é possível entender a arte contemporânea, particularmente, então, se não entendermos o ambiente de discussão e criação gerado a partir dos anos 80, né, e que se fez a partir da contínua convergência entre o álbum ao vivo e o de estúdio, né, ou seja, o ambiente pop depois vai ter muito que ver com isso e não é sempre que se percebe isso, isso é um detalhe do que eu estou falando e diz respeito mais especificamente à questão da discografia musical. A diferença que faz uma gravação ao vivo de uma gravação de estúdio do ponto de vista de discos e sobretudo de discos de vinil tinha que ver com você poder fazer e refazer continuamente ou você fazer como faziam, por exemplo, os músicos de jazz na década de 50 que entravam ou 40 ou 30 que entravam no estúdio mais na década de 50 porque isso tem mais a ver com long play que entravam no estúdio e gravavam as suas faixas Kind of Blue é um pouco isso tem aquele disco da Impulse do John Coltrane também é isso tem muito essa história de você entrar e fazer os takes tem o famoso take com o famoso solo de sax alto do Charlie Parker que ele faz uma escala absolutamente fantástica que foi pego assim num take de estúdio era assim que se gravava era quase como uma gravação ao vivo só que feita no estúdio aquela ideia que o Arnaldo brincou há alguns anos ao vivo no estúdio era bem isso era ao vivo no estúdio o desenvolvimento sobretudo a partir dos anos dos anos 60 né das técnicas uso de de mesas de 16 canais quando os Beatles fazem o Sgt. Pepper e tal que acaba tornando essa 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 coisa de fazer gravar no estúdio e essa desaparição dos Beatles da situação ao vivo e essa produção em estúdio isso acaba se desenvolvendo de uma forma que vai até se hipertrofiar na década seguinte tem um participante aqui que está me perguntando eu não consigo pronunciar o nome dos que me expidora mas o Odra algo assim ele pergunta se eu enxergo alguma possibilidade de evitar a aproximação da performance pelo capitalismo não, não tem a performance já foi capturada pelo capitalismo há muito tempo agora hoje a gente tem uma sabedoria para além disso que é perceber que há algumas coisas que são inapreensíveis porque o capitalismo em si não é nada quer dizer ele é na verdade uma construção de uma lógica de existência e essa lógica de existência está viciada em certos hábitos de pensamento de percepção que não conseguem enxergar certas coisas né apropriação do punk subcultura que visa o pop isso já aconteceu na época e eu vou lhe dizer mais com a licença aqui do Zimaldo que foi punk aqui e de certa forma é até hoje porque uma vez que você passa pelo punk você nunca deixa de ser nós todos né Zimaldo mas eu diria que 1977 se você for ver tinha um documentário que estava agora eu não consegui assistir no final das contas saiu não deu para assistir um documentário chamado White Riot sobre o movimento rock contra o racismo rock against racism que se fez entre os punks na década de 70 foi o último o último berro revolucionário né que teve nos anos 70 no punk em inglês principalmente para depois o troço naufragar para dentro de uma coisa comercial porque o The Clash foi se tornando uma banda de muito sucesso ficou gigantesco né e todo mundo começou o Sex Pistols terminou e lançou um disco e um filme que se chamava The Great Rock'n'Roll Swindle que era a grande jogada do rock'n'roll né assumindo o seu a sua proximidade né com 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 o trambique de modo geral o trambique generalizado eles vieram aqui no Brasil visitar o Ronald Biggs que foi era um famoso ladrão inglês que tinha fugido tinha conseguido escapar da polícia inglesa e vivia aqui no Brasil na beira da praia tomando tomando água de coco depois se ferrou voltou pra Inglaterra foi preso e tudo mais e portanto assim se toda anti-arte vira mainstream você vê alguma possibilidade de sair dessa aporia não da aporia a gente não vai sair porque ela é assim quer dizer esse conflito é posto nesses termos né elas é isso elas vão se transformando elas vão se fetichizando se você ler lá sobre o Apache do Baudelaire e depois você lê isso no Walter Benjamin você vai encontrar continuamente a fetichização disso é a transformação o que é a fetichização é a transformação para falar assim dentro de um jargão clássico marxista é a transformação em mercadoria né e isso é inevitável dentro do sistema capitalista então assim só se a gente tiver uma esperança de no futuro ter algum outro tipo de regime de trocas de valor dentro da sociedade que não pressuponha a acumulação de capital porque se pressupõe você tem sempre é você tem sempre esse problema isso é o destino trágico da situação isso está rendendo muitos muitas muitas conversas inclusive sobre essa questão do do artista da super star do rock and roll e tal e como isso agora mesmo está saindo uma coisa sobre o Jimi Hendrix falando sobre isso que ele estava sendo espicaçado pelos seus empresários inclusive ele teve um empresário muito mau caráter que fazia eles tocar muitos 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 shows e ganhava e sempre não via dinheiro quer dizer era interessava esses empresários que cada artista tivesse a sua imagem mais louca possível e ao mesmo tempo isso alimentava uma máquina de apresentações que rendiam muito dinheiro tem muitas histórias de trambique disso aí se você for procurar saber porque que os Rolling Stones saíram da Inglaterra e foram para a França para fugir do fisco inglês que durante o governo trabalhista botou o pé em cima dessas coisas e fez com que os mais ricos pagassem que era o que precisava ser feito aqui no Brasil pagassem alíquotas acima de 70% quer dizer é um contexto de lutas contra uma situação que o liberalismo criou e que se vale inclusive dos próprios princípios liberais mas que ao mesmo tempo acaba sendo sempre recapturada as capturas sempre existirão o que a gente precisa aprender é como escapulir delas como buscar as linhas de fuga dos outros lugares estou tentando um pouco fazer isso aqui nos anos 80 teve uma enxurrada de fatos que mudaram a face do mundo um período de paradoxos o principal deles era que todos nós esperávamos o fim do mundo mas ao mesmo tempo tínhamos uma esperança de que nada disso acontecesse quer dizer vivia-se essa situação ao mesmo tempo era uma espécie de agonismo constante tudo ia acabar e ao mesmo tempo a gente vivia aqui no Brasil essa expectativa de um mundo novo que era trazido justamente pela redemocratização o senso comum de costumar identificar alguns dados históricos comportamentais daquele tempo a apropriação olha aí a apropriação do punk pela moda que é o que efetivamente já estava acontecendo new wave que na verdade vinha a ser de certo modo aquele o outro nome que foi dado ao punk no início e depois se transforma numa denominação isso é interessante assinalar numa denominação para um outro movimento que vinha depois do punk mas durante muito tempo o punk foi chamado também de nova onda mas essa nova onda inglesa na verdade depois passou a designar outras coisas que não eram punk sobretudo fora da metrópole havia aqui um dado engraçado para mencionar havia aqui nos anos 80 alguém percebeu a vela fabricante de shampoo percebeu que tinha alguma coisa no ar isso aconteceu algumas vezes com alguns produtos e resolveram lançar um gel para os cabelos naquela época pouca gente usava gel era uma novidade começaram a perceber que tinha um pessoal uma meninada que estava cortando um cabelo curto deixando lembra daquele negócio do mullet deixando um tupete aqui em cima e tal vamos inventar um negócio para esse pessoal e aí criaram uma meleca cor de rosa que chamava New Wave Gel vinha numa embalagem transparente era cor de rosa e era a embalagem todos os detalhes eram em roxo era bem isso e o New Wave Gel era justamente isso para você fazer um cabelo New Wave claro que nós todos que tínhamos vinhamos há algum tempo usando o termo New Wave morremos de vergonha e todo mundo passou New Wave ficou proibido o termo e tinha gente que usava escondido o New Wave Gel mas oficialmente eu me lembro inclusive de uma discussão sobre isso que aconteceu num festival de um festival punk e jus de fora tinha um pessoal que fazia moicano a grande discussão como é que eu faço para fazer o cabelo ficar em pé então tinha o pessoal que usava uma mistura de ovo e farinha de trigo era um negócio miserável naturalmente deixava o cabelo como se fosse um pudim uma uma torta era a mesma massa na verdade essa molecada pegou a ideia de você fazer uma massa uma massa de empadão uma coisa assim e fazer isso no cabelo coisa muito louca tinha outras fórmulas mais cabulosas essa época então da New Wave da era Thatcher Reagan do niilismo cinismos iups a transvanguarda o neoconservadorismo em meio aos neons e neons aos neos e neons inúmeros os pós-modernismos e concluindo a bombástica a demolição do muro de Berlim o colapso do socialismo e a entrada do mundo na era digital foi portanto a cerimônia de fechamento dos anos 80 foi a queda do muro de Berlim na queda do muro de Berlim também caiu um monte de outras coisas que se sustentavam ainda mal e mal nos anos 80 é é é é uma época também que aparecem esses liberalismos né na época tinha o termo iupi que eram jovens profissionais até um alguns deles aparecem em alguns filmes inclusive algumas ironias em torno dessa figura do iupi por exemplo tem um filme do Brian De Palma é isso? After Hours um sujeito acho que é do Brian De Palma mas eu posso estar enganado com relação ao cineasta o cara se perde é o cara é um iupi um sujeito ridículo bem sucedido nos negócios e tal que é ele um dia seguindo uma coisa provavelmente já pelo sexual já não lembro direito do entrecho da história eu sei que ele vira mexe ele vai parar numa região da cidade de Nova York que ele não conhece obviamente que é uma região deserta ainda naquela época deserta que era a região dos lofts porque ele conhece um artista que ele fala vou pegar essa menina e tal e aí ele acaba indo parar nesse lugar e aí ele começa a enfrentar a realidade do lugar as figuras estranhas do lugar ele se perde e aí todo o dinheiro que ele tem a carteira tudo não vale absolutamente nada o cartão de crédito nada do que ele tem ele fica realmente entregue a própria sorte esse universo que é o universo é um universo das formas estranhas da cultura é um universo que foi muito bem representado por essa figura que eu vou mostrar agora aqui que é essa figura chamada Nina Hagen Nina Hagen era uma cantora lírica alemã jovem muito jovem que sacou bem no início esse processo todo e resolveu fazer uma mistura muito singular eu diria que ela é uma das figuras que mais singularmente faz essa mistura entre algo que vinha do punk e algo que vinha que já existia nos anos 70 e isso ela junta ela junta essas coisas todas e com uma máscara que ela tinha extraordinária com esse poder que a idiosincrasia do corpo dela tinha ela era capaz de fazer umas caretas absolutamente estrambóticas e rapidamente a Nina Hagen alcançou interesse na época porque era uma época que tinha essa característica também a garota de Berlim os irmãos estão falando aqui é verdade tem uma história sobre isso eu conto pode deixar ela rapidamente ganha notoriedade porque havia um interesse nessas figuras estranhas essa história da garota de Berlim é o seguinte ela vem a São Paulo em certa época porque existe uma coisa que vai acontecer nos anos 80 no Brasil que vai mudar o panorama da música já falei isso na vez passada por isso não vou entrar em maiores detalhes chama Rock in Rio e uma das atrações do Rock in Rio vem a ser justamente a Nina Hagen estando aqui ela acaba cruzando os caminhos com o nosso Supla que era um artista muito da cola também desse episódio dos anos 80 e muito fã especialmente fã do Billy Idol do Billy Idol que muita gente não sabe não era só um cantor ele foi o principal o vocalista de uma banda importante chamada Geração X Generation X na verdade é o que tem que dá nome a essa geração que é tida como a geração nossa geração das pessoas que eram jovens nos anos 80 a geração X antes de se tornar de partir para a carreira solo Billy Idol teve uma atuação forte nessa banda Generation X que é uma banda era uma banda começa com uma banda punk dos anos 70 e bom o nosso amigo Supla cruza caminhos com a Nina Hagen e eles têm um affair segundo consta e isso resultou na música chamada Garota de Berlim Linda Garota de Berlim que é uma homenagem que o Supla faz a Nina Hagen ela era realmente uma celebridade na época eu acho que ela representa de certo modo essa esse conjunto de acontecimentos aí esse quadro histórico não é errado mas é incompleto como vivência claro uma época também rica de experiências individuais percepções guiadas pelos sentidos os videoclipes por exemplo a superfície luminosa da tela da TV as cores das roupas os movimentos das danças a sutil variação dos volumes dos instrumentos na música a inveja que tínhamos da beleza dos japoneses isso era uma coisa que virou um tema como são lindos os burgueses os japoneses está no disco oitentista do Caetano Veloso que é o Velô está lá queria cantar 700 mil vezes como são lindos como são lindos os burgueses e os japoneses japoneses por que? em primeiro lugar porque há uma figura que se destaca nos anos 80 como também uma imagem forte dos anos 80 que é a figura do compositor um compositor inclusive extraordinário chamado Ryuichi Sakamoto que faz muito sucesso mas há um interesse geral pelos anos 80 então outro dia eu estava falando aqui numa aula do meu amigo Mário Ramiro eu falei eu mencionei um artista que era muito badalado pelo pessoal do Madame Satã nos anos 80 eu esqueci eu confundi o nome da figura eu falei que era o tal de John Vu não era chamado Ricardo Vu mas esse cara por exemplo que era um acho que coreano uma coisa assim não parava de aparecer aqui não parava de aparecer no fanzine do Madame Satã estava sempre lá era uma das personalidades da época naturalmente hoje ninguém lembra direito mas figuras orientais eram muito acabaram sendo muito valorizadas nessa época isso é uma coisa que eu nem tenho muita explicação para isso mas inclusive a retomar eu me lembro que foi uma época por exemplo em que começar todo mundo a assistir filmes japoneses foram fases diferentes teve a fase já quase nos anos 90 dos filmes iranianos dos anos 80 para os anos 90 a moçada interessada no cinema iraniano mas antes desse teve uma nova moda primeiro foi a recuperação da novela e vaga no começo dos anos 80 depois cinema japonês cinema japonês todo mundo começou a rever os grandes diretores japoneses então os videoclipes a superfície luminosa da tela da TV hoje a gente sabe que é uma coisa completamente banal uma imagem de um azul projetada numa parede é coisa mais qualquer projetor que você liga você não está ligado em lugar nenhum para fazer aquela tela azul essa tela azul se posta no fundo de um teatro de um palco como aconteceu com Laurie Anderson lá no filme Home of the Brave representava uma coisa absolutamente impressionante inclusive a própria a própria projeção de uma TV fora do ar isso amplificado para o fundo de um palco isso era algo excepcional vou avisar para vocês que daqui a pouco vai passar ou já começou a tocar aí nas imediações o pagode viu hoje é sextou né então aí começa logo a movimentação aqui em Cachoeira então os videoclipes a superfície luminosa da tela TV as cores das roupas os movimentos das danças a sutil variação dos volumes dos instrumentos na música essa variação a sutil variação dos volumes dos instrumentos da música só muito recentemente eu soube assistindo também a um outro documentário sobre a influência do reggae sobre o punk inglês eu descobri o que confirma mais uma vez que são sempre musicalmente na música pobre principalmente a música negra sempre está anos luz à frente então os músicos e produtores de reggae levam o reggae para a Inglaterra e de certo modo a associação entre o reggae entre o reggae e o punk no começo dos anos 70 a associação a essa feita é um pouco punk attitude essa associação feita inclusive em função de coisas como essa campanha do rock contra o racismo o ska é um pouco depois Márcio mas essa associação entre o punk e o reggae que era porque eram ambos movimentos de trabalhadores então tinha muito essa história de você pregar essa união entre negros e brancos segundo a hipótese oferecida nesse documentário Zimaldo foi sim o polvo teria nascido em festa de reggae um tipo de dança porque o Dom Letts esse é um depoimento que o próprio Dom Letts dá esse vídeo tá aqui no Youtube o Dom Letts dá um depoimento que ele diz assim entre uma apresentação de uma banda de rock de punk rock e outra eu botava reggae e o pessoal dançava né então naturalmente que tem uma coisa aí mas aí eu queria falar da mixagem porque a mixagem do reggae como você tem o que que conduz a a a a cozinha rítmica do reggae conduzida da mesma forma classicamente que é a mesma condição do blues e a mesma condição do jazz que é o drum and bass né a bateria e o baixo aquela pulsação fundamental né onde a guitarra só comparece dando seus check 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 num contratempo né então essa essa estrutura é a estrutura que vai alimentar o próprio tipo de mixagem que depois vai se tornar usada aqui que aqui no Brasil por exemplo ninguém conhecia a gente quando chegava no estúdio dizia assim a gente quer botar o baixo e a bateria na frente o técnico de som quase se matava a tradição aqui no Brasil era esconder né essa cozinha né e colocar na frente a voz do cantor né nós estávamos ainda nos anos 80 e a gente eu me lembro eu vivi muitas brigas de estúdio nesse sentido inclusive com gravação de disco e tudo porque os técnicos realmente não sabiam a gente levava as coisas mostrava pra eles eles tentavam emular e tentaram inclusive com muita honestidade emular mas não ficava a mesma coisa daí porque a gente quando ouve discos de rock brasileiros dos anos 80 né do rock de Brasília do Rio de São Paulo de todos os lugares é você vê que às vezes tem umas coisas que estão meio e é um problema que também já acontecia nos anos 70 né e se espalha pelos anos 80 quer dizer as gravadoras não atualizaram isso as gravadoras não atualizaram o seu software não fizeram as atualizações corretas e não só as gravadoras não fizeram as gravadoras não fizeram os centros culturais que praticamente não existiam não fizeram enfim estava-se realmente num estado de anomia que é é muito difícil comparar o que que era a ambiência do Brasil dos anos 70 com aquilo que explode nos anos 80 de forma tremenda de outra perspectiva é evidente que a performance no Brasil não constitui novidade nos anos 80 se quiséssemos ser minuciosos muito mais do que um artigo seria necessário para assinalar né eu vou citar apenas algumas coisas aqui os esforços inusitados dos modernistas principalmente Flávio particularmente Flávio de Carvalho até os experimentos dos 60 invenção absoluta de Helio de Sica com os penetráveis esbólides parangoleses trabalhos rituais e sensoriais das duas Lígia Clark e Papi os Pop e Cretos Augusto de Campos e Valdemar Cordeiro ou seja nos anos 70 pode citar vários experimentos como o Arthur Barrio Corpobra o Nudo Antônio Emanuel Numan do Rio os happenings que eu já tantas vezes aqui não só de Rogério do Praia e da Espinatari mas também da Galeria Rex né em São Paulo um jornal do estado um exemplar do estado de São Paulo de 20 novembro de 1976 noticia os tumultos provocados no Sacrosanto Teatro Municipal pela primeira feira paulista de arte alguém urina no palco esse alguém era Ivaldo Granato né há uma apresentação dos Desicroquettes e Maurice Vanot na época dirigindo teatro defende a liberdade dos artistas o que era difícil porque 76 era complicado a enumeração não é rigorosa né é um desenho caótico mas serve para demonstrar que não temos pouca história no capítulo da arte que mais interfere na vida que a performance a gente não só não tem pouca história como essa história ainda está muito mal contada evidentemente a gente está fazendo esforço isso é uma coisa que eu repito constantemente aqui uma das tarefas dos estudos da performance é essa é construir uma história descolonizada que possa perceber né inclusive as as subserviências né a e as subversividades né produzir o subversivo subserviente que existia nos anos 80 no Brasil né o Cohen começou a pesquisa dele nos anos 80 a gente já falou disso aqui e evidentemente estava se configurando é uma novos fatos no horizonte desse momento novas perguntas precisavam ser respondidas e tentar entender em que medida se deu trânsito entre manifestações artísticas situadas na esfera da transformação formal para manifestações artísticas que não mais entendem transformações formais sem que estas representem uma transformação também nos indivíduos que a geraram e nos que a contemplam compreender como se construiu um percurso no qual a principal arte ao vivo né que é o teatro deixou de ser referência para novas gerações nesse momento isso aconteceu para novas ações artísticas e de que forma ele acaba por retornar o teatro talvez sem suas marcas originais perceber ainda porque não há uma história da relação música performance que agora já existe e tão bem contada assim afinal até mesmo a palavra performance em inglês pode significar simplesmente o ato de representar um papel de executar uma peça musical e essa discussão antiga que se justificava em 2004 tem uma canção do Arnaldo Antunes que diz antes de existir computador existia TV esse verso da canção do Arnaldo Antunes enumera sequências de antes até chegar ao silêncio que teria sido a primeira coisa que existiu o silêncio palavra que dá o título à composição embora em fins dos anos 70 e durante boa parte dos 80 somente existisse a TV isso é um detalhe importante no panorama de mídia o que nós tínhamos era foi durante a década de 60 a década de 70 a década de 80 a década de 60 era muito cinema mas a década de 70 e a década de 80 e principalmente na década de 80 o que existia era TV principalmente que comandava era TV era como se o computador já tivesse se tornado pessoal ele viria a se tornar pessoal no meados dos anos 80 ainda como uma fabriqueta de fundo de garagem lá do Steve Jobs que viria a ser a Apple e somente a gente só receberia o influxo da primeira onda da digitalização no mundo no começo dos anos 90 quando começa a chegar no Brasil ao World Wide Web o computador já existia por isso as rotinas de operação sobretudo após a popularização dos sistemas operacionais domésticos baseados em interfaces supostamente compreensíveis para o leigo fizeram intudir todo o processo que anteriormente necessitava dos meios tradicionais para se realizar então o computador nos anos 80 ainda tem aquela dimensão de uma coisa distante entretanto já se queria uma estética disso já se adotava algo que apontava para isso eu vou falar um pouquinho sobre isso também eu não sei se eu consegui colocar isso na apresentação deixa eu ver porque seria interessante agora ver se isso tem aqui ah não botei que pena mas é é que eu tinha agora não vou conseguir mostrar para vocês mas eu tinha posto uma uma tinha posto uma um conjunto de imagens aqui é do 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 Kodiak Bashi né mas eu posso falar dele depois um pouquinho e também depois eu vou aperfeiçoar um pouco esse conjunto de imagens aí que eu estou mostrando para vocês vou trazer mais algumas porque essa conversa também não vai terminar hoje e nem acho que precisa terminar hoje então a ambiência que aqui se descreve tem muito a ver com essa espécie de tempo vazio por assim dizer o momento que parecia exigir uma nova tecnologia que no entanto tardava a aparecer era é aí que eu quero chegar é um tempo de expectativa os anos 80 também é é um tempo de expectativa você está imprensado entre uma coisa que já acabou e outra que está por existir mas ainda não aconteceu né é o o Márcio está dizendo aqui que nos anos 80 tinha aquelas fitas cassete com linguagens basic nos computadores MSX aqui sim o que tinha era basicamente isso né quer dizer a memória sustentação é a memória que sustentava os precários computadores que existiam que era na verdade teclados e televisões plugadas num console que era alimentado por fita cassete era um computador do agrediente chamado MSX né daí que ele está falando das fitas cassete eles os dados eram guardados nessas nesses 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 os bancos de dados eram essas fitas cassete gente olha eu vou dizer uma coisa para vocês não é normal isso mas hoje aqui está uma zoada uma barulheira deve estar vazando aí vocês devem estar ouvindo né hoje alguém está fazendo festa alguma coisa assim aqui por perto porque realmente talvez a principal imagem que funcione como ícone desse tempo eu acho é a imagem videográfica o tipo de figuração eletrônica gerada pela efêmera era tecnologia do videotexto por exemplo videotexto né eu cheguei a colocar até uma reprodução de uma imagem dessas numa revista numa na publicação a gente conseguiu colocar fizemos uma facenha muito legal na Parachute a gente conseguiu mandar para o Canadá e foi publicado lá um videotexto uma sequência de frames de um videotexto do Paulo Leminski né o videotexto foi uma tecnologia que foi que chegou a a se tornar uma coisa muito comentada na época por conta do esforço principalmente de Júlio Plaza que convocou muita gente muitos poetas visuais né dos já vinhos dos anos 70 eles incluídos ou Marcuri Paulo Miranda Valéry Herman Arnaldo Antunes até quem mais Paulo Leminski Alice Ruiz uma quantidade enorme de gente produziu para o videotexto o que que era o videotexto o videotexto é o que até hoje ainda existe isso que é acho que está acabando agora na França que é o Minitel que é um é um terminal é um terminal burro né ele simplesmente recebe informação que é codificada naquela época para você transmitir um texto a linha de varredura ela é lentíssima né a imagem se formava com uma lentidão tremenda quando transmitida por telefone então aquilo vinha descendo o texto na tua frente assim e esse o videotexto foi ele como ele era precário para ser usado como como meio de comunicação que se pretendeu era que o videotexto fosse usado por exemplo fosse uma uma estratégia usada para as pessoas comprarem coisas como hoje você compra coisas na internet né então você teria um catálogo e você compraria produtos através desse terminal que você teria em casa que era oferecido pela Telesp todo mundo naquela época viu nisso um grande negócio a Telesp começou a comercializar esses terminais você pagava um pouco mais você recebia em casa um terminal que era acoplado ao seu computador né funcionava com o modem né mas ninguém sabia disso direito na época e aí você e aí descava e aí tinha lá iam aparecendo as opções e tal só que a coisa não colou porque era lento demais e tal mas pro pessoal da criação artística foi fabuloso né a troca ele falou da eu achei que o Márcio quando ia falar da 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 fita cassete eu pensei que ele ia falar disso que o Pooldora Pooldora tá falando aqui agora que as experiências de troca de vinil e fita nos anos 80 se eu via mais músicas junto fora do show sim certamente quer dizer isso faz parte daquilo que eu falei também quer dizer essa esse lugar intermediário a gente não tava nem na no no universo da da dos anos 70 né da 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 indústria de música pop dos anos 70 e também não estávamos em alguma coisa que viria depois que era justamente essa troca que se dá nos anos 90 essa troca de arquivos né essa coisa que vai ser o o aquele programa lá que fazia a troca de arquivos espalhou MP3 pelo mundo e tal a gente tava nesse nesse espaço intermediário então o que acontecia muito frequentemente como houve um desenvolvimento dessa indústria magnética né de produção de fitas cassete tal o Basf inundou o mercado com fitas cassete então era muito fácil você pegar uma fita com uma qualidade melhor as fitas de cromo né que tinham uma recobertura de cromo que ficavam com uma qualidade melhor a gravação e aí você ia lá é a época que aparecem os aparelhos três em um né toca discos rádio e cassete né então a pessoa comprava um disco é isso que o Márcio tá falando comprava um disco gravava pra quem pedisse inclusive como a gente não tinha acesso aos discos nos anos 80 aos discos importados porque esses discos como eu disse já no encontro passado aqui na live passada esses discos só começaram os discos do polícia do YouTube e tal só começaram a chegar no Brasil na segunda metade quer dizer a indústria fonográfica só começou a acordar pra isso na segunda metade da década de 80 primeira metade da década de 80 se você procurasse um disco do Joy Division do Bauhaus você não achava o que você podia fazer era pedir alguém como muitas vezes no New Order eu fiz isso quem por exemplo gravou eu tenho aqui guardadas com carinho umas duas ou três fitas que foram gravadas pelo Skank o Skank nos gravou muitas fitas lá no Rio de Janeiro o Skank que foi o criador do Planet Ramp o fundador do Planet Ramp que se foi embora muito cedo o Skank gravava fazia sempre essas gentilezas ele era uma pessoa extraordinária muito gentil fazia sempre e havia isso havia esse hábito entre os punks da troca de fitas foi assim que todo mundo começou a conhecer como é que alguém aqui no Brasil ainda no fim dos anos 70 ia conhecer bandas finlandesas se não fosse através desses expedientes de gravar e trocar fitas então a fita essa imagem da fita cassete também é uma imagem muito icônica é algo que é difícil de ser percebido por gerações que não viveram esse período é uma estética pregnante o suficiente entretanto para que possa ser lembrada por qualquer um que tenha presenciado aqueles anos daí que a gente quando fala disso sempre pessoas que viveram isso lembram-se imediatamente desses detalhes porque é um negócio marcante inclusive nesses álbuns de retrospectiva dos anos 80 isso sempre aparece muito destacado constatado através de imagens televisuais cinematográficas de produção gráfica e outras os primórdios da live art em São Paulo portanto estão permanentemente marcados pela signagem da televisão que é o termo que o Despen Atari usou para designar essa atmosfera essa semiósfera da televisão e do vídeo quer dizer é uma época da mídia magnética o videocassete que na verdade só pega depois já vai pegar depois dos anos 90 o videocassete vai se disseminar no Brasil nos anos 90 antes custava muito caro o videocassete e a fita cassete de áudio só são tecnologias magnéticas então o salto que a partir dos anos 90 a gente vai vivenciar é o salto para tecnologia de armazenamento digital o salto de abandono definitivo do analógico que não foi abandonado e aí porque se trata de vídeo a razão da presença de outro interlocutor nesse texto um artista que fundiu o vídeo a performance que é o Otávio Donassi e eu vou citar a primeira frase dele agora é o Donassi falando fazendo um pouco de história aqui uma das primeiras coisas que eu me lembro na área de performance seria o Madame Satã e o Zé Roberto Aguilar fazendo aquela performance da Melancia o rock da Melancia isso era o Aguilar e a banda performática na verdade ontem uma live aqui a gente conversando com o Aguilar ele contou histórias anteriores a isso eu ia botar também acabei me passando disso eu ia botar a imagem aqui do Aguilar e a banda performática acabei não colocando acho que não engraçado porque eu tinha a impressão de ter colocado mas não coloquei acabei colocando essa imagem aqui que é de um dos shows punk daquela época dos anos 80 em São Paulo deixa eu mostrar para vocês eu pensei que eu estava mostrando e não estava um show de lançamento do disco de inocentes inocentes ratos de porão e idose brutal esse foi um dia em junho de 83 que deu treta que deu pancadaria lá na PUC que deu confusão e eu tinha posto também essa figura aqui que depois a gente vai voltar a ela por enquanto a gente não vai falar dela então ele cita o José Roberto Aguilar e o Madame Satã e de fato o Madame Satã é justamente esse lugar de convergência no seu roteiro sobre os anos 80 compreendidos nos termos da passagem de eros a tantos Renato Cunha assinala na alvorada do punk em Inglaterra e Estados Unidos desenvolvimento inicial da live art a música é a principal linguagem de propagação do punk e do New Wave sendo um momento marcado pela releitura várias referências da arte do século XX são convocadas para uma espécie de cena que não é mais tão somente musical pois não exige necessariamente esse conhecimento teatral pois embora faça uso de elementos teatrais esse não é o foco principal o coreográfico todos os elementos de dança são espontâneos e não programados ou seja de algum modo também nos anos 80 nessa fonte inicial eles desconstróem todas as formas anteriores de formulação artística num movimento muito semelhante aquilo que o Dadá vai fazer e eu estava aqui preparando essas coisas eu peguei um dos fãzinhos do Madame Satão de número 20 e aí tinha uma reportagem sobre naquela época a gente mal sabia disso da existência dessa banda Cabaré Voltaire então eles fazem uma coisa muito típica do fãzinho de Madame Satão eles colocam a capa do disco do Cabaré Voltaire que hoje é conhecida mas a gente não sabia de nada nessa época e aí fazem uma matéria sobre o Cabaré Voltaire não a banda mas o Cabaré Voltaire de 1916 eu fiz um movimento semelhante recentemente mandei um texto para a Alemanha agora no ano passado teve 100 anos da Bauhaus e aí eu fiz um texto sobre a banda Bauhaus e a Bauhaus Scholar a gente que hoje não conhece a Bauhaus Scholar conhece a banda Bauhaus a gente na época mal conhecia a Bauhaus Scholar não conhecia a Bauhaus Scholar direito e a gente via o logo da Bauhaus na capa do disco do Bauhaus a banda e a gente pensava que aquilo tinha sido inventado pelo pessoal da Factory que era gravadora que na verdade era um pessoal fanático pelos construtivistas dos anos 20 copiavam tudo plagiavam mesmo literalmente isso fazia o que o Haroldo chama de plagiotropia um deslocamento no tempo no espaço no tempo dessas coisas e punham elas em outros lugares isso era muito bacana porque a gente vivia o tempo todo num tempo suspenso que era uma convergência de tempos diferentes e isso está muito presente nesse artigo sobre o o Cabaré Voltaire ou Cabaré Voltaire de 1916 de Zurique vejam como o autor do artigo que não coloca assinatura mas provavelmente era o Wilson José que era quem mais escrevia os textos do 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 beats e pensa que é muito ousado só porque estupra sua avó uma vez por semana ou porque escuta hardcore e já viu um vídeo do clipe do Sid Vicious? Garoto, sinto muito decepcioná-lo, mas ousados na verdade eram aqueles caras que se reuniam no cabaré Voltaire há exatamente 70 anos atrás em meio aos tiros da Primeira Guerra Mundial e xingavam o público de idiota ou de vaca sagrada, isso quando a coisa toda não degenerava numa pancadaria pior do que a porta do Madame Satã em Noites de Lua Cheia eu gosto muito desse começo isso é 1986 eu gosto muito desse começo porque vocês vejam que isso criava uma sincronia entre épocas diferentes e criava uma espécie de irmandade com outros tempos e não deixava acontecer essa fragmentação que a gente estava falando aqui antes, de épocas diferentes e a a captura que o Zick Mix estava falando aqui a captura das coisas pelo empreendimento capitalístico então várias referências da arte do século XX são convocadas por uma espécie de cena que não é mais tão somente musical não somente coreográfica não teatral, essas referências informam a visualidade gráfica no caso da relação que o anti-design Dada e aquele praticado nos fanzines punks aliás hoje é objeto de estudo na área de design gráfico o Joseph Brod que foi um iniciador disso com uma revista que hoje é lendária chamada The Face na Inglaterra que trouxe referências das vanguardas russas tal resultado é documentado no videoclipe um novo formato no qual Renato Cohen percebe a tendência a imitar o processo onírico o resultado pode ser chamado de surrealismo eletrônico termo que também foi usado pelo Arlindo Machado e tem um detalhe aí muito importante porque surrealismo relaciona-se com o sonho naturalmente e a prática do sonho a lógica do sonho é a lógica de justaposições é a lógica que resulta da colagem você retalha as coisas em pedaços e junta esses pedaços numa nova ordem caótica eles têm relação mas essa relação não é explícita então essa ordem do sonho também era a ordem da organização da própria cultura então quando você montava uma banda e essas coisas aconteciam sempre simultaneamente quer dizer todo mundo tinha uma banda todo mundo fazia um fonezinho a lógica era a mesma era sempre do recorte e cola e você mesmo fazia o do it yourself você mesmo fazia a sintaxe por justaposição de elementos diferentes então por isso é que o Renato fala dessa sintaxe por justaposição no próprio a lógica ele gosta de usar o termo da colagem a lógica da colagem que é a lógica ele diz que a lógica da performance é a lógica da colagem é como a história lá que a gente viu aqui do 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 Anassi quer dizer o que que significa botar uma uma televisão na cabeça são duas coisas eu estou com a televisão na cabeça são duas coisas que não tem não tem aparentemente relação entre si ou que são antagônicas em alguma medida quer dizer todo o processo que o Donácio teve que inventar para fazer adaptação disso que nunca foi construído para estar no lugar onde está ali na cabeça dele nessa adaptação com o capacete tudo isso e até chegar a essa figura cujo rosto é uma tela de televisão isso tudo é um processo que diz muito dessa dessa situação da da colagem mesmo né e o videoclipe claro o próprio nome está dizendo já tem esse retalhamento né o videoclipe converte-se não somente na medida ideal para o registro da efêmera performance ou mesmo a construção de uma específica aliás o videoclipe nos anos 80 contraria é coisas que eram práticas dos anos 70 nos anos 70 o videotape é usado pela performance né ou seja Vitor Conte Vitor Conte principalmente mas também outros artistas Marina Abramovic outros artistas vão usar o videotape mas para fazer o registro de longas longas ações ações demoradas né é assim para reutilizar o selo é eles vão usar a lógica da filmagem da performance é a lógica da no caso da performance dos anos 70 de ações longas né isso é escrito pelo Arnino Machado no livro Made in Brasil ele fala dessa primeira geração do vídeo do vídeo da videoarte que é a geração que usa o o magazine né do do vídeo cassete de forma muito extensiva né ela toma todo o tempo você tinha um recurso com vídeo que você podia gravar na velocidade SLP e você fazia render uma fita que era de 60 minutos ela rendia 90 minutos naturalmente com queda de qualidade né essa essa capacidade né do vídeo de capturar o tempo a densidade do tempo né da produção temporal ela vai se modificar nos anos 80 porque nos anos 80 entra em cena a edição o corte né e aí então a lógica também das próprias performances dos anos 80 já é uma lógica do corte também da montagem da colagem né e muitas vezes os performers vão trabalhar nos videoclipes né também também será o termo de referência para a criação dos novos produtos seguindo a mesma lógica de forma que se um artista plástico como o José Roberto Aguilar no início dos anos 80 cria uma banda chamada performática e faz um rock da melancia nem o rock nem o adjetivo da banda são deslocados já que progressivamente essa rede de produção de fusão baseada na mídia videográfica se espalha rapidamente né ao mesmo tempo a atitude valorizada no gesto de misturar pintura com música numa banda de caráter performático trazia naquele momento a singular qualidade das coisas inusitadas e dessa ideia de sonho de você juntar ao mesmo tempo está rolando som ao mesmo tempo tem alguém pintando tem alguém fazendo alguma outra ação enfim essa era uma equação que não fechava entretanto porque simultaneamente ao momento descrito por Donas que é do início dos anos 80 eu ainda estava estudando letras no Rio de Janeiro e costumava andar com a turma das artes visuais e aí a gente foi a um evento no Man Rio de Janeiro que proclamava a volta à pintura nessa mesa redonda expunham seus motivos artistas como o próprio Aguilar Ivaldi Granato Luiz Áquila Rubens Gershman Carlos Zilha engraçado que eu não me lembrei de perguntar isso para ele ontem mas vou perguntar depois dos que eu me lembro nessa mesa que era essa mesa da volta à pintura seja aprofundando elementos do geometrismo das décadas anteriores seja militando dentro das correntes da assim chamada arte conceitual o mesmo ainda fazendo uso aplicado da pintura todos eles no entanto proclamavam a alegria de voltar à arte pictórica quer dizer havia claramente naquele debate uma espécie de alegria pela regressão que bom que a gente vai poder pintar de novo não é mais aquela coisa da obrigação de fazer algo que seja tecnologicamente avançado e mais de produzir sem nenhuma conceptualização isso era o mais importante quer dizer estavam ali representantes da geração conceitual que estavam loucos para se livrar do conceptualismo isso é uma coisa que de tempos em tempos gente que foi muito importante num determinado momento depois num determinado movimento depois eu era muito jovem protestei contra isso mas depois eu entendi que isso acontece com muita frequência você se enjoa daquela fórmula que é fazer uma coisa que às vezes retrocede a uma linguagem anterior e mais sem produzir sem nenhuma conceptualização prévia sem plano e sem metas eu me lembro do Ivaldi Granato subir na mesa e tomar banho de água mineral ironizando a solenidade do evento eram feitas declarações iconoclásticas contra referências fundamentais da arte recente e nós muitos jovens ficávamos bastante desconfiados daquilo na verdade eu estou falando isso aqui mas eu principalmente fiquei muito desconfiado meus amigos que estavam presentes lá o Jorge Marte depois viria integrar esse pessoal de uma forma inclusive muito singular dele mesmo com a pintura usada conceitualmente isso foi muito pouco compreendido e um outro menino que depois eu nunca mais soube dele o Fernando Moura que também queria fazer cinema na época a gente ficou incomodado com essa história mas eu pessoalmente fiquei mais ainda e estava começando a onda da transvanguarda do neo-expressionismo e nós seríamos parte disso finalmente um dos amigos que compunha o nosso grupo o Jorge Duarte já falei aqui e viria participar da mostra como vai você geração 80 a geração 80 por exemplo eu cheguei a fazer uma performance de encerramento da geração 80 a geração 80 foi um evento que teve hoje você vê as coisas escritas e os comentários a respeito foi uma exposição que foi muito mais performance do que a exposição porque ela na verdade era muito mais o agito a badalação em torno do acontecimento do que propriamente havia uma quantidade imensa de pinturas de trabalhos mas quase todos eles uma boa parte deles sucumbiram ao tempo isso faz lembrar por exemplo a 18ª Bienal que teve aquele corredor imenso que a Sheila Lerner fez de pinturas muitas dessas pinturas estão completamente esquecidas a questão ali e a gente ficava muito irritado com aquilo mas na verdade a questão ali era outra a questão ali era uma mudança de comportamento era um interesse por um outro tipo de coisa havia algo da cor da ordem da cor da expressividade feita com o corpo todo sobre a tinta e tal que é alguma coisa que quem filtrou maravilhosamente isso e continua fazendo isso até hoje de forma excepcional por isso que durou num tempo é o próprio Aguilar havia essa demanda disso nessa época o Granato também entendeu isso a maneira dele mas eu diria que quem compreendeu profundamente e deu um sentido a isso de continuidade e ao mesmo tempo de ruptura foi o Aguilar com certeza a equação que não fechava que eu estava falando antes era que fazia com que as variáveis de áreas diversas se aproximassem juntava artistas cuja militância na vanguarda estava ligada a vertentes construtivas da pesquisa formal com outros vinculados às práticas de cunho comportamental essa isso que eu estou falando aqui da 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 fórmula a equação que não fechava é uma coisa que eu hoje em dia começo a entender um pouquinho mais e quem tem me ajudado a entender isso e amanhã vou falar um pouquinho sobre isso também lá na Casa das Rosas quem tem me ajudado a entender isso é o próprio Haroldo de Campos que escreveu muitas vezes sobre isso isso é um assunto que volta sempre nas coisas que eu falo eram juntados artistas cuja militância na vanguarda estava ligada às vertentes como eu já falei isso com outros vinculados à prática de cunho comportamental derivadas do surrealismo do dadá filtradas pelo punk e new wave e concentradas em um espetáculo que trazia nascentes expressão multimídia o espetáculo multimídia era muito comum essa expressão a história contada por Renato e Otávio Donas não diverge fundamentalmente 1982 é o ano que na visão do Renato Cohen marca a consolidação da performance por aqui vejam só ele cita artistas como Aguilar o Granato a Denise Stoclos que realizava experiências cênicas diferentes do que se acompanhava no teatro e são palavras do Renato e em seguida colocava a sua atividade de animador cultural no Sesc Fábrica da Pompeia então renseio inaugurado com uma perspectiva privilegiada que lhe permitia acompanhar eventos fundamentais naquele momento alguns deles ainda em 82 seriam o primeiro festival punk de São Paulo começo do fim do mundo já mencionei aqui e o primeiro evento de performances ele chamou no livro primeiro evento de performance mas foram as tais noites de performance na sua cronologia segue-se o ano de 84 quando apresenta já no citado Madame Satã a performance tarô votator eu só comecei a frequentar o Satã no ano seguinte então não tive oportunidade talvez eu falei na live passada que eu talvez tivesse visto cruzado mas certamente não o Donácio falando novamente a palavra performance estava mais viva naquela época do que está hoje essa história de trabalhar com música começa muito antes já lá nos anos 60 com o Nandim Pike ele trabalhava com sintetizadores ele é um músico e de fato ele estudou música com o John Cage as performances do Pike eram performances musicais as quais ele acrescentou o vídeo ele chega aqui nos anos 70 através das bienais e exposições eu me lembro de ter visto no Vídeo Brasil o trabalho o Vídeo Garden numa instalação não houve performance do Pike no Brasil mas tinha o Aguilar e o Granato que faziam a performance multimídia eletrônica que me interessou a vídeo performance então aí entra um componente que é interessante assinalar também que é o começo da institucionalização dessa linguagem do vídeo através do Vídeo Brasil quer dizer o Vídeo Brasil é um festival que existe até hoje hoje é um festival de arte contemporânea mas que começa como um festival de vídeo vejam que talvez um dos mais importantes festivais de arte contemporânea que acontecem no Brasil ainda hoje inicia-se como um festival de vídeo e antes dele não existia nada parecido com isso o que existiam eram os festivais de cinema tanto que quando o Vídeo Brasil começa não sei se o próprio Donassi me contou em outra ocasião a parte de vídeo ocupava um cantinho ali na entrada e o festival era voltado principalmente para o cinema vocês então calculem como foi difícil para a geração que fez o cinema forte que foi o cinema dos anos 60 e dos anos 70 no Brasil enfrentar uma nova geração que vinha armada com câmeras e microfones daquele instrumento que era considerada a máquina do diabo a máquina do capitalismo mais diabólico então isso realmente deu um choque produziu um choque muito grande houve uma resistência muito grande ao vídeo no início e todo um trabalho de desprestígio inclusive de descaracterização da linguagem do vídeo cruzando os dados a persona travesti tresloucada vamos lá que persona travesti tresloucada é essa né tá aqui a persona travesti tresloucada é que é passeando em uma favela nas marginais de São Paulo vivida por Ivaldi Granato num vídeo da TV Tudo né esse vídeo deixa eu ver aqui na nota se eu botei aqui a persona safada de Copacabana que foi se desdobrando em vários lugares diferentes registros esse aí é um trecho do vídeo da TV Tudo que se chama Heróis da Resistência com S né a TV Tudo teve essa característica de ser um às vezes a meu ver às vezes um pouco exageradamente às vezes muito acertadamente mas um pouco irônica com a nossa indigência cultural mesmo né mas às vezes também me parece que estava assim correndo o risco de perigosamente cair no preconceito social né então eu vejo esses vídeos como Heróis da Resistência hoje em retrospecto né com um certo olhar um pouco crítico e eu tenho certeza também que o Walter o Tadeu de certo modo também pensa assim né é uma é uma visão irônica típica dos anos 80 e isso é uma outra coisa que tem que ver com o humor dos anos 80 há muitas coisas que a gente hoje olha em retrospecto produzidas para a televisão porque essa linguagem era alternativa mas rapidamente entrou na televisão só para explicar a nota de rodapé a TV Tudo era uma das das produtoras mais importantes junto com o olhar eletrônico para as produtoras principais né a conecta vídeo olhar eletrônico TV Tudo tem mais alguma para as produtoras principais de vídeo do nos anos 80 isso era totalmente underground né e esse que vocês estão vendo aí vestido de mulher e Valde Granato fazendo a persona safada de Copacabana que na verdade é uma figura escalafobética uma um travestimento ridículo que ele produz que tem o seu tanto eu diria não sei se propriamente preconceituoso mas de uma um tratamento um pouco desastrado disso mas ao mesmo tempo é muito interessante né é uma figura ambígua realmente né da safada de Copacabana que é foi improvisada ali numa numa favela de madeira de barraco de madeira que existia ali próximo ao Rio Tietê poderia ser desdobrada na outra que ele apresentou no debate do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro essa figura na verdade por isso que eu estou falando que eu sempre tenho muito cuidado ao falar dessa coisa de uma de um possível uma possível postura né conservadora ou talvez homofóbica da 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 figura de Ivaldo Granato notem bem eu não estou dizendo que ele era homofóbico de modo algum mas as ilações que podem se tirar disso podem ser tem muito que ver também com o fato que a gente está descontextualizando essa imagem né porque quando você assiste outras performances do Ivaldo Granato e mesmo quando você via ele ao vivo quer dizer quem teve oportunidade de ver aquilo que ele usa como elemento digamos cênico comportamental performático na safada de Copacabana é muito ele mesmo né e ele usa a mesma gestualidade até as mesmas desmorregadas falando também em outras situações ou seja na verdade aí está um atravessamento por isso que é uma persona e não um personagem tem um atravessamento da própria persona idiosincrática alucinada do próprio Ivaldo Granato né isso esse dilema que eu estou colocando aqui ele pode ser discutido também em relação a vários outros artistas de várias outras nacionalidades porque essas coisas estão todas como um abalo sísmico elas estão todas se remexendo né porque também está havendo aí todo um esforço no sentido de se ultrapassar todas essas situações não é de preconceito que acabam enfrentando né no começo dos anos 80 um inimigo muito forte e muito terrível que é a AIDS né quer dizer essas coisas todas também tem uma reviravolta em determinado momento é anos mais tarde vendo esse vídeo eu entendi melhor aquele evento quer dizer depois quando eu vi as outras performances do 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 Granato eu entendi melhor aquela que eu tinha assistido inadvertidamente no debate lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro diz ainda o Donácio eu vou ler só mas essa passagem fechar eu me lembro eu devia ser muito jovem isso foi no início dos anos 70 isso é o Donácio falando mas seria a imagem mais remota de uma performance para o Donácio ele sempre lembra isso que era a imagem de um negro que fez um striking na São João o que é um striking hoje muita gente não sabe você arrancar roupa e sair correndo pela rua né isso foi uma coisa que ficou numa certa foi uma certa modinha numa certa época não é a mesma coisa que você fazer aquele aquele protesto da bicicleta pelado nem de fazer desfile como as fêmeas e tudo isso não é uma coisa de você dar um susto é quase um flashmob não é um flashmob mas em uma situação de surpresa você arranca a roupa e sai correndo né e ele teria feito isso mas muito antes do striking ele corria pela rua nu quebrando vitrines com uma barra de ferro e na verdade o que ele está dizendo era um morador em situação de rua que teve um surto arrancou a roupa e saiu quebrando as vitrines com a barra de ferro ele diz aqui isso é claro que aquilo foi visto no mínimo como uma birutice isso eu me lembro que me marcou foi só uma notícia de jornal mas eu me lembro que era a época do strike eu estava próximo disso quer dizer na cabeça do Donato ficou como uma espécie de proto-performance quer dizer a performance estava muito nitidamente relacionada nas nossas percepções nos anos 80 com esses eventos extraordinários e com essa coragem do acting out de você fazer uma ação pública e isso de um receio inicial no começo dos anos 80 havia foi se transformando numa espécie de quase obrigatoriedade então depois de um certo tempo havia até uma certa disputa de ver o que você o que cada um fazia de mais estrambótico possível diante de um público nessa época do striking nos anos 70 ainda aparece no festival de inverno de ouro preto em Minas Gerais o Living Theater e ainda era o auge da ditadura militar e se tornou lugar comum dizer que enquanto no Brasil vivíamos o ápice da repressão no exterior vivia-se a apogeu do liberalismo dos hippies da contracultura etc o ponto de virada porém parece ter sido no meio dos anos 70 quando se inicia o tal do processo de abertura lenta e gradual do governo Geisel e aí volta novamente o Donácio dizendo a partir de meados dos anos 70 as coisas iam sendo cutucadas e aconteciam pequenas aberturas é como você ter um pai muito severo que você vai forçando aos poucos ele cede foi indo até explodir no auge nos anos 80 eu acho que a imagem dele é boa no sentido que para nós era um pouco isso era como se fosse o grande pai que estava contestando isso foi descrito também num filme recente que eu vi argentino também se falava um pouco sobre esse tipo de situação como um pintor no caso Ivo Alde Granato chega a performance eu outro dia diz o Donácio eu outro dia estava vendo a cronologia de suas obras e ele sempre introduziu a performance como parte do seu trabalho geralmente nas vernissagens eu vejo que isso era uma espécie de estratégia de divulgação no início na época que eu escrevi esse texto havia um site sobre a obra do Granato ele está sendo recuperado essa obra agora e aí quando você procura pela obra dele você percebe uma quantidade enorme de trabalhos performáticos que remontam ao fim dos anos 60 chama a atenção por exemplo deixa eu ver se eu coloquei aqui a filipeta dos mitos vadios eu devia ter posto não consegui colocar a filipeta mas vou ficar na dívida disso para a próxima para a próxima vez aqui vou baixar isso aqui remover isso aqui da próxima vez eu trago uma uma outra uma outra imagem né da uma outra apresentação com a imagem dos mitos vadios e falo um pouquinho mais disso né o mito vadios foi um evento ainda no final dos anos 70 do qual participaram entre outros Gabriel Borbo o próprio Granato Barrio Helio Ticica Antônio Dias Ligia Pap Cláudio Tosi Rubens Gershman Onei Cruz e Greta Portilhos entre outros e tão cedo como 1974 vejam só o Museu de Arte Brasileira da FAP já publicava um texto de análise da obra do Granato anado por Carlos Fonschmidt quer dizer o Granato tem realmente essa precedência né se considerarmos que a obra dele é toda marcada por essa questão da performance né mas está dentro muito situado dentro da concepção da performance como um gênero dentro das artes visuais né e isso efetivamente há de se modificar para que eu não esqueça antes de terminar ia mostrar duas publicações que até ontem a gente falou muito sobre isso que são dois eventos dois livros né que também são dois eventos que o que o Aguilar fez esse aqui primeiro aqui esse aqui primeiro a Divina Comédia Brasileira é uma performance do Aguilar que tinha um roteiro que é uma peça mesmo né e que está toda ilustrada com desenhos do Aguilar ele escreveu essa peça é uma peça muito interessante né e que tem é uma espécie de tem personagens como Artô Macunaíma é muito é muito tem na verdade é uma coletânea de peças né porque tem o Circo Antropofágico né tem o Nascimento do Sal Artô no Brasil é incrível a história de U e a Divina Comédia Brasileira que é o que dá nome ao livro são a coletânea de peças dele em que ele é muito influenciado olha ele aqui ao lado do vídeo nessa época né muito influenciado pelo Zé Gripino de Paula grande amigo dele que era também um autor teatral e aqui a Divina a Revolução Francesa de Aguilar a gente lembrou ontem também que foi um extraordinário evento que aconteceu no Pacaembu né nos anos 80 também em que foi a comemoração acho que foi não sei se foi 86 87 não 89 100 anos né os 200 anos perdão da Revolução Francesa 1789 1989 200 anos da Revolução Francesa eles fizeram Revolução Francesa de Aguilar que participou Sérgio Mambete Zé Celso quem mais tem várias figuras aqui né não sei se está citado aqui mas enfim é uma encenação mesmo da Revolução Francesa que tinha elementos de televisão era um negócio incrível acho que tem trechos disso aqui no Youtube com isso eu vou encerrando hoje a live de hoje e vou deixar o gancho já para a próxima para a continuidade da nossa conversa que é esse gancho aqui Walter Zanini isso aqui é um livro saído recentemente pela Martins Fontes né acho que é junto com Itaú deixa eu ver aqui Martins Fontes WMF né Martins Fontes Itaú Zanini Vanguardia de Materialização esse é o cara que tem que ser muito lembrado ele era o curador da Bienal no ano de em que aconteceu a 17ª Bienal de São Paulo que tinha como nome Interarte está aqui o catálogo geral né da Bienal de São Paulo 14 de outubro 18 de dezembro de 1983 muitas das coisas que eu estou falando aqui passaram por isso aqui a gente vai voltar a isso aqui outras vezes né esse catálogo geral da Bienal de São Paulo de 83 Bienal em que eu estive lá inclusive eu acho que foi a primeira Bienal que eu fui e tudo isso a gente deve ao Walter Zanini é muito importante e ainda muito esquecido eu acho que é importante se mencionar o Walter Zanini procure esse livro né é um cara importante sim Márcio Gibson o Flávio de Carvalho foi o pioneiro da performance no Brasil e adivinha quem foi que trouxe a tona isso nos anos 80 novamente Walter Zanini nesse catálogo que eu acabei de mostrar para vocês está lá é coletada inclusive a retrospectiva a primeira grande retrospectiva da obra do Flávio de Carvalho nos anos 80 que vai ser justamente essa retrospectiva feita pelo Walter Zanini o grande Walter Zanini bom gente é isso por hoje e a gente continua na semana na semana que vem não daqui a 15 dias com mais uma live de estudos da performance para falar mais coisas sobre a performance dos anos 80 espero vocês lá quem acompanhou hoje muitíssimo obrigado daqui a pouco vocês veem essa live no youtube já gravada valeu um grande abraço tchau tchau